Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e nesse vídeo de hoje vamos trocar uma ideia, vamos bater um papinho sobre as novidades sobre o concurso da PM São Paulo. Trocou aí, a banca foi trocada, não é mais a banca Unesp, agora é a banca FGV e você está com várias interrogações aí na sua cabeça. Então esse vídeo de hoje, esse bate-papo de hoje é justamente para tranquilizá-los, beleza? Então, sem quiri-quiri, corococó, de uma forma bem rápida e simples, vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Caneta e papel na mão e simbora, sem lero-lero. Olha aí, concurso da PM São Paulo, concurso de soldado da PM São Paulo, 2.700 vagas anunciadas. Olha que lindo, vamos lá, informações gerais sobre o concurso. Vamos lá, começando aqui a brincadeira, começando aqui o nosso bate-papo. Já deixa aí o seu likezinho, já faz isso, já senta o dedo no like aí, antes de qualquer coisa, vai lá e senta o dedo no like. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, o YouTube vai dando uma certa importância, vai dando uma certa relevância para esse conteúdo e vai divulgando, vai espalhando aí para mais pessoas. Então, deixe o seu likezinho e no final do vídeo, deixa um comentário, beleza? Então, vamos lá, informações gerais sobre o concurso. Banca, né? Houve aí uma troca, né? Não é mais a Banca Vunesp, agora é a Banca FGV. Status do concurso, né? O concurso foi anunciado, tudo lindo. E a previsão é de edital em junho. Então, já está aí muito próximo de acontecer isso daí, né? De o sonho virar realidade. Ah, Marcão, estou abalado aí com o concurso passado. Cara, esquece. O passado não tem como a gente mudar. Papo reto. Agora é daqui para frente, ó. Já está próximo aí da abertura do edital. E não tem por que você ficar aí chorando, beleza? Olha aí, a previsão do edital já é para agora, né? Para o mês de junho. Então, levanta a cabeça e se embora. Olha aí o número de vagas. Olha que coisa linda. 2.700 vagas. Olha que lindo. Requisitos. Isso daqui é importante, ó. IPC. Importante pra caramba. Nível médio completo. CNH entre as categorias Bravo e Eco. Idade mínima. 17 anos. E idade máxima de 30. Altura mínima. Para as mulheres, 1,55. E para os homens, 1,60. E o din-din, Marcão, salário inicial. Está aqui, ó. 3.360,33. Legal? Então, essas foram as informações gerais sobre o concurso. Legal? Vamos lá. Tocando aqui a vida. Etapas do concurso. Isso daqui é muito importante. Vamos lá. Primeiro, prova objetiva. Mais uma provinha de redação. Caráter eliminatório e classificatório. Vamos lá. Teste de aptidão física. Eliminatório. Exame de saúde. Eliminatório. Avaliação psicológica. Eliminatório. Investigação social. Eliminatório. Avaliação de documentos. Também eliminatório. Vamos lá. Vamos agora trocar uma ideia. Prova objetiva. Prova objetiva. Mas redação, né? É a parte intelectual da parada. Isso aí, com certeza, né? Já está aí na tua mente, né? Pô, tem que estudar, papapá. Só que o aluno, né? O guerreiro e a guerreira, né? A galera que vai fazer o concurso. Principalmente para a área militar, né? Para carreiras policiais. A galera esquece do teste físico. A galera esquece do exame de saúde, né? Principalmente a galera que gosta de comer um papá. Igual o tio Marcão. A galera fala, ah, não. Vou me preocupar aqui só com a parte intelectual. Tem que estudar. Depois eu vejo isso. E por isso, né? Que nesses concursos, né? Na área aí de carreiras policiais. Uma galera, uma galera mesmo é eliminada. Tanto no teste físico, quanto no exame médico. Então, família. Corpo. Você tem que cuidar do corpo e da mente. Não é só a parte intelectual. Também a parte física. Então, já começa aí a dar uma corridinha. Entrar numa academia. Contratar aí um personal. Porque, papo reto. Vai dar ruim. No final, vai dar ruim. E, cara, de boa. No início é até chato, né? Eu estou começando aqui a sair do sedentarismo. No início é até chato. Mas depois que vira um hábito, né? Se torna legal. E, cara, vai melhorar em várias coisas na sua vida. Na sua vida, né? Principalmente no estudo, né? Principalmente no estudo, né? A atividade física, ela vai te ajudar aí na parte intelectual. Vai te ajudar aí nos seus estudos. Então, IPC. Importante pra caramba. Parte física. Ó, teste de aptidão física. E exame de saúde. Tá? Eu sou a prova viva. Que dá ruim. Por quê? Vou contar rapidamente aqui uma história, né? O que aconteceu comigo. Lá atrás, na década de 90, né? Eu fiz o concurso paramilitar. Pra escola de oficiais da Marinha. Fiquei reprovado, né? Duas vezes. Tá? Duas vezes. No exame médico. No exame de saúde. Por causa da obesidade. Excesso de peso. Não fechava a boquinha. Só me preocupava, ó. Com a parte intelectual. A prova era muito difícil, né? Então, ficava ali queimando. E esquecia, né? Da parte física. Então, passava no concurso. Chegava lá no exame de saúde. Paulada. Duas vezes seguidas eu fui reprovado no exame de saúde. Aí, na terceira vez, eu tomei vergonha na cara. Né? Comecei a praticar atividade física. Fechei a boca. Emagreci. Fui e entrei lá pra escola de oficiais da Marinha do Brasil. Mas, pô. Olha o tempo que eu perdi. Né? Pô. Duas. Imagina. Você passar duas vezes na prova. E ficar reprovado no exame de saúde. Pô. É pra se matar, né? Então, não cometa esse erro. Né? Então, eu tô aqui pra passar a minha experiência pra vocês. E isso reprova. Isso elimina do concurso. Legal? Avaliação psicológica. A orientação é você fazer com seriedade. Tá? Porque também elimina. Né? Parece que é uma bobeirinha. Mas isso elimina. Então, faça a avaliação psicológica com seriedade. Investigação social. Pelo amor de Deus. Não seja aquele cara brigão. Né? Não seja aquele cara que zumbeiro. Né? Que arruma confusão com todo mundo. Né? Principalmente aonde você mora. Por quê? Vai rolar uma investigação social. A galera lá da polícia, né? Da P2 vai chegar lá. Vai começar a perguntar. Né? Falar da sua vida aí pros moradores ali. Pros seus vizinhos. Né? E é de forma aleatória. Então, pode chegar lá e pegar um cara que não gosta de você, irmão. Babou. Então, seja uma pessoa idônea. Né? Uma pessoa legal. Porque isso também elimina. Principalmente, né? Que todo lugar tem aquele vizinho fofoqueiro. Tem aquela galera invejosa. Então, cuidado. Né? Some um pouquinho aí da área. Porque isso reprova. Tá? E a galera vai lá em campo mesmo. Né? A galera da polícia lá da P2 vai lá. Né? Vai perguntar como você é, a sua conduta moral ali. Né? Então, se você não for um cara idôneo, não for um cara ali legal, cara, vai dar ruim. Então, não faça besteira. Porque a investigação social também reprova. E a análise de documentos é a última etapa, né? Do concurso. Então, ah, Marcão, pô, eu não tenho carteira ainda, não tenho CNH. Pô, tô concluindo aí o meu segundo grau, coisa e tal. Cara, isso é só pro final. Então, dá tempo. Né? Mas também não deixa, né, pros 45 minutos no segundo tempo. Tu não vai fazer isso, né? Tu não vai fazer isso. Mas, você só vai entregar isso no final. Beleza? Então, dá tempo. Legal? Dá tempo. Então, essas são as etapas do concurso. Legal? Quem tá curtindo aí a estreia, grita erro. Coloca aí no bate-papo. Se você tá curtindo. Beleza? 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 Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos tocar aqui o barco. Estrutura da prova objetiva. Então, na última prova, foram 60 questões, tá? Eu acredito que seja mantido, né? Seja mantida aí essa estrutura, né? Qual estrutura, Marcão? Essa daqui, ó. Língua portuguesa, 20 questões. Matemática, 15. Conhecimento gerais, 15. Informática, 5. E administração pública, 5. Então, eu acredito que seja mantida aí essa estrutura, né? Tá? Mas pode rolar, né? Porque olhando, né? A banca FGV, principalmente na área de carreiras policiais, ela gosta de colocar um direito na parada, né? Então, pode acontecer aí dela colocar um direito, né? Noções básicas aí de direito constitucional, noções básicas, né? De direito penal, alguma coisinha aí nesse sentido. Pode aparecer aí na sua prova. Legal? Mas a estrutura, o esqueleto, eu acho que ela vai manter. Legal? Beleza? Então, falamos aqui da parte da estrutura da prova objetiva. E não pode esquecer que além da prova objetiva, né? Cabe ressaltar que tem uma provinha, né? De redação. Então, muito importante que você esteja aí antenado, né? Principalmente nas coisas atuais aí que estão rolando aí no mundo, né? Ser um cara informado, né? Ler bastante. Porque tem uma provinha de redação. Você não pode esquecer disso. Tem a prova objetiva e também tem a provinha de redação. Legal? Beleza? Agora, família, vamos entrar na parte que você está esperando. Vamos começar agora a falar da banca FGV, né? No meu Instagram, nas redes sociais do Matemática para Passar, vários alunos mandando mensagem. Marcão, e agora? Pô, como é que vai ser o perfil da prova? Pô, tem alguma dica, né? Tem algum norte aí para a gente? Sim. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que focar. Você tem que focar nisso aqui, ó. Nas provas realizadas pela FGV na área de carreiras policiais. Legal? Você tem que focar nisso, né? E a FGV, ela já realizou vários concursos na área de carreiras policiais. E concursos, né? Bem recentes, tá? Eu coloquei aqui alguns para vocês, ó. Ó, é legal você dar uma olhada na provinha da PM Amazonas de 2022. Essa provinha aí tá bacana pra você dar uma olhada. Acredito muito que a tua prova vai ser alguma coisa parecida com isso. Polícia Civil Amazonas, tá? 2022. Polícia Militar do Estado do Ceará 2021. E o CFO São Paulo de 2020, né? Onde teve a troca da UNESP para a FGV. Tá legal? Na parte de matemática, cuidado pra você não viajar muito, tá? Fica ali mais naquela matemática hang-hang, daquela matemática tradicional ali, né? Porcentagem, dá uma olhadinha, razão e proporção, regra de três. Porque o CFO, a parte de matemática, já tem coisas ali que com certeza não vão cair, né? Na prova de soldado. Como, por exemplo, trigonometria, né? Logaritmo, exponencial, isso não vai cair. Então, fica ali naquela matemática mais tradicional ali dos concursos, né? Aquela parte básica ali, razão, proporção, probleminhas, né? Dá uma olhada na parte de matemática nisso aí. Saindo disso, você não precisa olhar, porque não vai cair na tua prova. Agora, por exemplo, português, né? Língua portuguesa, já dá uma olhada. Porque você já vai ter ali um norte. Então, é uma prova boa pra você olhar. Legal? É mais uma provinha aí pra você dar uma olhada. Então, as provas seriam essas, tá legal? Pra você já ter um norte aí de mais ou menos o que vai acontecer na prova de soldado da PM São Paulo. Legal? Agora, vamos lá. Olha que legal. Olha o que eu fiz aqui agora pra vocês, ó. Um comparativo, tá? Provas da FGV versus prova da UNESP. Vamos lá. Começando com o modelo de questões. O que seria o modelo de questões, né? Pô, Marcão, é um modelo certo ou errado? É múltipla escolha? Como é que é o modelo de questão da FGV? Cara, o modelo é o mesmo, tá? Tanto a FGV quanto a UNESP. As provas são de múltipla escolha. A, B, C, D, E, A. É isso? São de múltipla escolha. Então, o modelo ali vai ser o mesmo, tá? Não vai ter novidade. Vamos lá. Nível de cobrança das questões. Isso aqui é importante. IPC. Importante pra caramba. FGV. Pega a visão. Exigem um nível de atenção maior, pois as questões são bem formuladas, contextualizadas e geralmente estão inseridas em uma situação problema. Ou seja, as questões não são tão objetivas. Tem sempre ali uma pegadinha, tem sempre ali um contexto. As questões não são muito retas, não são muito objetivas, tá legal? Então, a banca FGV exige o quê? O nível de atenção maior nas questões, né? E na UNESP exigem um nível de atenção menor. Por quê? Porque as questões são mais objetivas, né? É papum, tá legal? Já na FGV tem que parar, trocar uma ideia, né? Pra galera que bebe pedir um chupinho, pra galera que não bebe pedir um suco, né? Já não é uma coisa tão objetiva, né? Tem sempre uma pegadinha ali. Então, cuidado com a FGV, porque o nível de atenção tem que ser maior. Legal? Então, no nível de cobrança, eu acho que a FGV tá um pouquinho acima da UNESP. Vamos lá. Disciplina mais complicada. Isso aqui é importante. Na FGV, a disciplina mais complicada, por incrível que pareça, não é a matemática. É a língua portuguesa, tá? Não quer dizer que a prova de matemática é goiabada, tá? Mas ela não é a mais complicada, tá? A mais complicada é a prova de língua portuguesa. Cuidado, tá? Eu sei que você fica aí desesperado com a matemática. É pra ficar, você tem que estudar. Mas não negligencia a língua portuguesa. Principalmente da FGV, porque é a casca grossa. Beleza? E da UNESP, né, é a matemática. Eu não preciso nem falar isso pra você, né? Porque o que te reprova, né, geralmente aí na prova, principalmente de soldado, né, da PM, você tá na luta aí, você sabe que é a matemática. Tá? Muitos alunos também reclamaram aí da parte de informática. Então, né, dá uma olhadinha também aí na informática aí da FGV, porque deve cair nesse concurso. Mas a mais complicada, a mais temida, tá? É a língua portuguesa. Legal, legal, legal? Beleza? Show de bola, né? Vamos lá, continuando aqui com o nosso bate-papo. Quantidade de questões, Marcão? Vamos lá. FGV, né, aí eu peguei uma amostra. FGV, PM Ceará, foram 80 questões. E PM Amazonas, 60. VUNESP, PM São Paulo, foram 60 questões. E Polícia Civil São Paulo, foram 80. Então, geralmente as provas, né, na área de carreiras policiais, tanto da FGV quanto na VUNESP, ficam aí entre 60 e 80 questões. Como eu falei pra vocês, eu acredito que a prova, né, da PM São Paulo vai manter a mesma estrutura. O que pode acontecer aí é ele acrescentar uma ou outra matéria, né? Como eu falei anteriormente, ele pode colocar aí noções básicas de direito, né? Pode botar aí um direito constitucional, né, alguma coisinha de direito penal, e isso aí chegar a 80 questões. É o que pode acontecer no máximo aí, na minha opinião, beleza? Na minha humilde opinião. Agora, independente da banca, cara, não vai adiantar nada se você não estudar, se você não se preparar, se você ficar aí nesse discurso, né, vitimista aí, né, ah, cara, agora ferrou, agora é FGV, não sei o quê. Cara, é bola pra frente, né, a banca tá aí. E se o seu sonho realmente é esse, tem que encarar de frente, tá legal? E você precisa, muito mais que um curso, você precisa de um método, né, um método que faça você bater o olho nas questões, por exemplo, e já saber ali com clareza o que o anunciado está pedindo. Pra mostrar pra vocês que o método MPP, ele funciona e ele está transformando a vida dos nossos alunos, coloquei aqui pra vocês dois casos de sucesso de dois alunos nossos que foram aprovados, né, na área aí de carreiras policiais. Um pra PM São Paulo e o outro pra PM Ceará. Olha aqui o primeiro caso de sucesso, né, do PH Barbosa. Olha aqui, ó. Bom dia. Estou passando para agradecer, ó, o método. E recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssimo e acertava, preste atenção, ó, somente duas questões nas provas da PM São Paulo. E com menos de um mês, ó, o milagre aconteceu, ó. Em menos de um mês de MPP, acertei 11. Cara, muito obrigada. Agradeço muito. Então imagina, se, né, com menos de um mês ela teve esse resultado, imagina se ela tivesse antecipado os estudos dela. Com certeza ela teria gabaritado. Olha agora aí o Magno. Foi para a PM São Paulo, PM Ceará, perdão. Olha aí o relato dele. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao método MPP, ó, galera sempre fala do método, ó. Eu acertei 8 das 10 questões de RLM da PM Ceará. E assim consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha forma de ver o raciocínio lógico. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, independente da banca, independente do concurso, você vai ter acesso a um método. E o método é direcionado. Por isso que dá certo. Por isso que dá certo. Então, família, se você realmente quer um curso de alto nível, se você realmente quer antecipar os seus estudos, está aqui, ó. Esse é o curso que eu indico para vocês. É o nosso curso específico para a PM São Paulo. E esse curso, ele está com quatro bônus. Eu sei que você já está aí se perguntando, Marcão, o curso já está atualizado? Sim. O curso já está focado na FGV. A gente já modificou lá e já colocou aí bonitinho, ele todo centrado, ele todo focado na FGV. Legal? Aqui o papo é reto. Tá legal? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o curso por dentro. Para mostrar para você que é verdade e que eu não estou mentindo. Tá legal? Olha aqui, ó. Olha o que nós oferecemos no curso. Pega a visão, ó. Oferecemos um curso de matemática básica, porque sem a base não vai rolar. Como é que você vai aprender problemas se você não sabe equações? Não vai rolar. Se você não sabe as quatro operações, se você não sabe fazer conta com números decimais, não vai rolar. Então, a matemática básica ela se faz necessária. Por isso que você já tem ali um curso de matemática básica. Aqui a gente vai do básico ao avançado. Depois, passou pelo curso de matemática básica, tem um curso de matemática completo para a PM São Paulo. Depois, tem um curso de raciocínio lógico completo para a PM São Paulo. Por que nós colocamos esse curso aqui? Porque acreditamos que a banca FGV vai colocar alguma coisa de raciocínio lógico, porque é perfil da banca. Sempre tem uma coisinha de raciocínio lógico. Então, o curso já está lá. Beleza? Você vai ter acesso aqui a um suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas. Você não está sozinho. Então, você vai ter acesso ali a um suporte tirar dúvidas. Abaixo de cada aula vai ter um campo ali para você enviar suas dúvidas. E como eu falei, esse curso está com quatro bônus. Primeiro bônus, aí que eu falei para você que o curso está focado. primeiro bônus, é um curso de exercícios da banca FGV, só com questões da FGV. Bônus dois, aqui é a cereja do bolo, cinco simulados no sistema Train Time com foco na banca FGV. Como é que funciona isso? O que seria o sistema Train Time? Esse sistema retrata a realidade de prova porque o simulado ele é temporalizado. Então dá aquela adrenalina de prova. Você vai ter um tempo ali para fazer o simulado. Beleza? Então dá aquela sensação que você está fazendo a prova. O bônus três é um e-book de matemática e raciocínio lógico com mais de 500 questões. Tudo comentada em PDF. E o bônus quatro ele é incalculável porque estamos te dando aí mais seis meses de acesso no curso. Isso realmente não tem preço. Então você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Então família, papo reto. Se você somar todos aqueles valores seu curso vai dar mais de mil reais. mas hoje você está levando tudo isso por apenas doze de vinte e quatro e trinta e um. Então teu curso está com mega ultra super desconto. Está com desconto insano. Está legal? Está com desconto insano. Lembrando que esse valor vai aumentar. Assim que sair o edital esse valor vai aumentar. por quê? Você está levando muito mais que um curso. Você está levando um método. E você sabe que aqui o trabalho é sério. Aqui nós temos a ciência que estamos trabalhando com o sonho das pessoas. Por isso que o nosso trabalho o nosso material é de muita qualidade. Para mostrar para você como eu prometi que tudo que eu falei aqui é verdade. Eu vou mostrar agora para vocês o curso por dentro. Está legal? Eu vou mostrar agora para vocês o curso por dentro. Olha que legal. Está aqui. Curso da Polícia Militar. Você vai entrar lá com seu login e senha. Vai entrar na área do aluno e vai estar lá o curso. Está aqui o curso. aí vai aparecer as disciplinas. Já está tudo ali bem organizado para você. Começa ali com o curso de matemática básica e você vai clicar. Clicou vai aparecer as aulas. Aí você vai clicar lá na aula para você assistir. Vai aparecer ali o material da aula. É bem fácil. É bem interativo de mexer. Vai aparecer ali o material da aula. Você vai clicar. Vamos supor que você ficou com dúvida nessa aula. Aí vai aparecer aqui o suporte. Como eu falei para você, o suporte tira dúvida. Você não está sozinho. Você vai mandar aqui o assunto. A aula é adição e subtração. Aí você vai escrever aqui a sua dúvida e vai enviar. Olha como é fácil. É bem interativo. Opa, foi interrompido daqui. Olha lá, enviou. A internet parece que caiu, mas enfim, enviou ali a dúvida. Legal? Enviou a dúvida, show de bola. Aí você volta, acabou de assistir aí. Aí segue com o curso. Aqui, matemática. Aí vai aparecer as aulas. Aí você vai clicar. Vou clicar aqui. Tabelas e gráficos. Cliquei aqui na aula. Vai aparecer a aula. Lá bonitinho para você assistir. Vai ter lá o material da aula, como eu falei. Toda a aula é assim. Aí vai ter o suporte tira dúvidas. Aí você vai colocar aqui. Gráficos, né? Gráficos, que é o tema da aula. Mesma coisa. Vai digitar e vai enviar. Aí você vai enviá-la. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Beleza. E assim você vai maratonando aqui, né? As aulas, as aulas não passam de 30 minutos. Aí depois vem o curso de raciocínio lógico. A gente acredita que a FGV vai cobrar esse assunto. As aulas estão aqui. Mesmo esquema. E aqui, como eu falei, o curso de exercício. Curso de exercício da FGV. Está aqui as aulas. Está aqui as questões. Tudo aqui bonitinho para você. Tem aqui também o simulado, como eu falei. Olha lá, os cinco simulados que retratam ali a realidade da prova. É muito legal. Correção de provas, aulas do YouTube, material e aulas ao vivo. Então, tudo que eu falei, mostrei para você que é verdade. Aqui não tem enganação. E você não está sozinho porque tem ali o suporte. Tira dúvida. Você pode enviar a sua dúvida por ali de boa. Legal? Beleza? Então, agora é com você. A oportunidade está aí. Quem largar na frente vai ter vantagem. Não preciso nem falar isso para você. Vai beber água mais limpa. E é isso aí, cara. É uma competição. Agora, não tem milagre. Ah, Marcão, vou comprar o curso mais para frente. Aí você vai procrastinando. O curso vai aumentar. E quanto mais tempo você demorar, vai ser pior. Legal? Então, família, está aí a oportunidade. O Júnior está colocando aí no chat já o link do curso e o número de contato dele. Está legal? O link para você comprar e o número de contato. O número de contato é esse aqui. 021 97 702 99 443. Tem que botar o 021 por causa do Rio de Janeiro. Beleza? Aí qualquer dúvida entre em contato com ele que ele vai te ajudar. Está legal? E se você quer ter acesso a esse material com as minhas anotações aqui, se você quer ter acesso a esse material, entre para o grupo VIP. Está legal? Entre para o grupo VIP da PM São Paulo. Está legal? O Júnior está colocando aí o link do grupo. É importante que você esteja nesse grupo porque você vai ser avisado ali das aulas. Você vai ter um contato ali com a gente. Ah, Marcão, vou comprar amanhã. Vou comprar segunda-feira. Aí você também pode conversar com a gente através do grupo VIP da PM São Paulo. Fique à vontade. Está legal? mais quem já quer, quem já tem vontade de estudar com a gente, já quer antecipar, é só clicar aí no link. Beleza? Deixamos também o link aqui na descrição do vídeo. Como eu falei, o curso já está focado na FGV. Beleza? Beleza, beleza, beleza? E, antes de eu me despedir, antes de finalizar, gostaria aí de agradecer a presença de todos. Tivemos aí um contratempo, né, no vídeo, né, aí eu tive que regravar aqui, acontece, mas faz parte, né, e eu deixo sempre uma mensagem motivacional para vocês. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto, é um investimento. Teu primeiro salário de polícia, cara, tu já vai pagar isso aí com o pé nas costas. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.